Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Repararam aqui o vaporzinho? Pois é, acabei de chegar em Munique, aqui na Alemanha, pelo Terminal 2. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. É um terminal que é uma gracinha. Há algum tempo que eu não vim aqui, já é a terceira vez, o primeiro inverno que eu peguei, foi bem rigoroso. A segunda vez eu estive aqui, no verão, o verão muito seco, 4 graus negativos. Já já vou pegar minhas luvas. Ui, deixa eu desligar porque a minha mão está congelando. Vamos ver. Bom dia a todos. Cheguei bem ontem à noite, fiz baldeações e ainda fomos jantar num restaurante asiático. Eu não falo alemão, é difícil eu memorizar os nomes, porque em alemão acho que tem mais consoante do que outra coisa. Falaram que bastou chegar pra parar de nevar, mas ainda cai um pouquinho de neve, porque estava nevando bastante. Já já vamos fazer o City Tour e vamos lá, vamos encarar esse frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Acabei de pegar o ônibus do City Tour, Hopon-Hopov. Tem ingresso de um dia ou de dois dias, conforme for a sua disponibilidade. Eu sempre indico para a pessoa fazer, quando é a primeira vez que vai visitar alguma cidade, que faça de dois dias, porque você desce e sobe, desce e sobe, o tempo passa e acaba que você não conhece todos os lugares. Então, como eu já conheço, já fiz esse City Tour no verão, é bem legal também você conhecer, porque dessa vez eu comprei só para fazer a filmagem e, claro, relembrar também os lugares. Na temporada de verão, a gente fica aqui em cima com tudo aberto, mas está muito frio. É claro que eles colocaram uma lona, porque senão fica insuportavelmente frio. Quando você compra o ticket, compre antecipadamente, o link vai ficar aqui abaixo na descrição, você ganha o fone de ouvido ao entrar aqui no ônibus, mas infelizmente não tem áudio em português. Tem em espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, norueguês, mas em português não tem. São 16 paradas que esse ônibus faz, você pode descer, conhecer, depois voltar, né? Claro, portar o ticket e pegar outro ônibus da mesma linha. Eu tenho algumas situações bem engraçadas que eu passei aqui em Munique das vezes que eu vim. Eu vou relatar algumas delas aqui. Aqui, inclusive, tem até uma playlist com micos de viagens. Pronto, com certeza, se você já viu. E algumas dessas histórias estão nessa playlist. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho de Munique. Munique é a cidade, é a capital da Baviera. Estamos aqui bem ao sul da Alemanha. Eu estou a duas horas da Áustria. Nós já fomos lá no inverno, Áustria, em Salzburg. É a cidade onde Mozart nasceu. A casa onde ele nasceu, tem até um museu, mas infelizmente naquela época eu não fazia conteúdo para a internet. Tá aí. Até a próxima vez que eu vier por aqui, vou dar um pulinho lá. Munique é a cidade mais populosa aqui da Bavária. E é a terceira cidade mais populosa aqui da Alemanha, depois de Berlim e Hamburgo. O verão costuma ser bem seco. E o inverno, assim, ó. Muita neve, muito gelo. Muita neve, muito gelo. Muita neve, muito gelo. Muita neve, muito gelo. Tchau. E Munique foi uma cidade completamente devastada durante a Segunda Guerra. Muitos prédios, muitas construções foram dizimadas, foram realmente destruídas. Mas, rapidamente, depois, a cidade se reergueu e recebe um número muito grande de turistas do mundo inteiro. Conversando com alguns alemães, eu falei que eu ia fazer a visita ao campo de concentração Dachau pela segunda vez, e eles falaram, um deles falou, você não tem outro lugar melhor para você visitar? Eles não gostam muito de falar sobre esse episódio. E eu disse, olha, quando a gente fala em Alemanha, a primeira coisa que o estrangeiro vem à cabeça é justamente essa questão das guerras, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que é interessante, até, infelizmente, foi um episódio muito ruim no mundo inteiro, mas é um fato histórico. Então, a gente fica com essa curiosidade. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade em pesquisar, em saber, ver filmes, tudo que for ligado a essa questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O que a guia acabou de falar é que tem algumas pessoas aqui na ponte observando os surfistas. Aqui é o English Garden, o Jardim Inglês, aqui em Munique. E ela disse que aqui é o Havaí Bavário deles. Devido às ondas no rio Ice Bar, que é um braço do rio Isar, o mais importante aqui em Munique, existe a prática de surf o ano inteiro. Não importa a temperatura. As pessoas fazem canoagem, as pessoas se jogam ali no rio, porque essa parte é bem famosa, aqui no English Garden. E, na época de verão, existem dois beer gardens aqui, que são os parques onde tem mesas e cadeiras. As pessoas vêm tomar a famosa cerveja alemã, comendo frango, ou então comendo a famosa salsicha com a mostarda. comida típica aqui da região. Ou então comer um pretzel. Ah, e também na época do verão, é muito comum as pessoas pegarem sol do jeito que nasceram. Completamente peladas. O English Garden é grande pra caramba. Ele é maior, inclusive, até do que o Central Park, lá em Nova York. E aí, você teria coragem de fazer alguma atividade aquática, mesmo no inverno? Você já deve ter ouvido falar, claro, na Oktoberfest. Eu até fiz um vídeo curto aqui pro canal, nunca estive aqui em Munique no evento do Oktoberfest. A cidade para, só para esse evento. Eu estive lá em Blumenau, no Brasil. E olha que interessante, apesar do nome, Oktoberfest, a festa aqui em Munique acontece em setembro. E no Brasil, em outubro. se você já viu o vídeo curto que eu coloquei no canal, você sabe a explicação. Esse ônibus de excursão parte de Hauptbarhof, mas a praça mais famosa aqui de Munique é a Marienplatz. E aquela parte ali, a gente tem que circular a pé. Esse ônibus vai deixar mais ou menos ali, que eu acho que é na parada 3, mas ali aquela parte toda tem que ser feita a pé. E vale a pena. E vale a pena. Aqui à direita é o parque do Rio Isar. E estamos entrando numa área bem comercial com muitos beer gardens, com mercado mercado de peixe, mercado onde vende legumes. Essa cervejaria Ruf Brockeller Ruf? Ruf Brockeller é bem renomada aqui em Munique. Mas dessa vez nós fomos a Ruf Breyer House, que é uma das mais antigas aqui de Munique também. e aí Ruf Brockeller é o maior museu de ciência e tecnologia do mundo. Tem exposição permanente e também tem as exposições temporárias e são bem interativas e sensoriais. São 16 paradas. O English Garden também é um lugar bem legal para você descer. Um outro museu que passamos, que é o Museu Nacional da Baviera, também é legal. Tem a sede da BMW com exposições de carros que também é muito legal você conhecer. É na parada do Olympia Park. Marienplatz, claro, vale muito a pena você descer e passear por lá. Maximilienplatz, nós estamos chegando lá. E também tem o Palácio, que vale a pena. Então, assim, vai depender muito do seu tempo, do seu gosto. Stop number seven, Opera Residence Royal Palace. Aqui é calciplasto. tem a estação subterrânea, que tem o S-Bahn e o U-Bahn. A estação é bem movimentada, bem grande, porque onde as pessoas fazem as baldeações do S-Bahn e do U-Bahn. E aqui também tem a parada do bonde, do bonde elétrico. Então, você imagina como é movimentado aqui dentro. E o prédio também em si é muito bonito. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E infelizmente ele está fechado agora, né? Porque são 16 horas. Eles fecham justamente no inverno um pouquinho mais cedo. Não conseguirei fazer filmagens para vocês. Eu já estive aqui duas outras vezes, no verão e no inverno. É um lugar muito bonito para ser visitado. Vale muito a pena. Da primeira vez que eu vim aqui, estava bem quente, era um verão bem rigoroso, seco. Da última vez fiz filmagens no interior, só que o vamos ver não existia ainda. Agora eu tenho de ir, porque o ônibus já vai partir. E eu vou mostrar e filmar muito mais para vocês aqui no canal. Vamos ver!